Água, esterco e um tanque para fermentação é o suficiente para a produção do gás que tem ajudado muitas pessoas no Nordeste brasileiro, especialmente as mulheres, que são muitas vezes responsáveis pelo sustento da família. A tecnologia que tem substituído o botijão do gás é inspirada em um modelo indiano. No ano, especialistas estimam que cerca de 2 mil biodigestores estão funcionando no semiárido nordestino. O biogás é sustentável e tem impactado positivamente a vida naquela região, além de colaborar com a economia, melhorar a saúde humana e contribuir com o meio ambiente, já que o uso constante do esterco proveniente da criação de animais do entorno diminui a emissão de gases do efeito estufa. As primeiras instalações começaram em 2018, implementadas pelo projeto Dom Helder Câmara, com recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Foram também precisos fazer capacitações. Por isso, estados como o Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Maranhão foram beneficiados. Obrigado!